Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Um Dia de Chuva em Nova York e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Bom, e a gente queria agradecer à Imagem Filmes pelo convite pra gente assistir esse filme antes da estreia e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse é o novo filme do Jalen que vai contar a história do casal de namorados chamado Gatsby e Ashley. E eles têm o sonho de passar o fim de semana juntos em Nova York. E então eles resolvem aproveitar a oportunidade que a Ashley recebe ali da faculdade de jornalismo de ir pra Nova York pra entrevistar o diretor Holland Pollard. Só que quando eles chegam lá, né, as coisas não saem bem como esperado e cada um vai ter que aproveitar a cidade à sua maneira. E esse é o novo filme do Jalen, né, quentinho ali saído do forno e assim como os anteriores, ele vai tratar de alguns assuntos bem recorrentes ali como questões amorosas, meninas jovens ali flertando com caras mais velhos, traições. Então esse é um filme que segue ali a assinatura do Jalen. São temas que aparecem direto nos filmes ao longo de toda a obra do Jalen, né. E esse filme especialmente, ele tá bem marcado, né, assim como o diretor também tá bem marcado nos últimos anos por conta das várias denúncias de assédio e de abuso que ele vem enfrentando tanto no âmbito profissional quanto pessoal, né. Inclusive, um movimento chamado Me Too, ele é um movimento ali pra chamar atenção, né, pra vários casos ali de abuso e agressão sexual. E o nome dele foi citado nesse movimento, né, o que é muito complicado. Inclusive, várias pessoas grandes e poderosas de Hollywood também foram citadas justamente pra gente ter uma magnitude ali de toda essa questão de assédio nessa área cinematográfica. É, isso acabou respingando na estreia desse filme também. O filme, a gente viu que ele teve várias dificuldades de estrear em vários países, incluindo nos Estados Unidos. E, inclusive, alguns protagonistas desse filme do Jalen, depois de terem, né, sido perguntados sobre essas questões e polêmicas envolvendo o diretor, eles acabaram doando boa parte ou todo o cachê recebido pelo filme pra organização, o movimento Time's Up, né, de apoio a pessoas que foram agredidas sexualmente. É bom a gente dar essa contextualizada aqui, como é que tá a situação do diretor e do filme, mas aqui nesse vídeo a gente vai focar na análise do filme Um Dia de Chuva em Nova York. E esse é um filme, assim, repleto de diálogos engraçados e inteligentes que fazem, assim, a gente mergulhar de cabeça nessa história. É, assim como em outros filmes aqui do Jalen, que a gente também tem vários personagens super interessantes, super carismáticos, né, e que eles também têm um pé ali na realidade. E a gente tem essa sensação que tá acompanhando uma história real de personagens reais, e aí que tá a magia. É, não é nem apelativo, nem forçado, é um filme bem envolvente. E a gente tem ali personagens que são super inexperientes, mas a gente vê que eles vão se adaptando ao longo do caminho com tudo que tá acontecendo. É, o que eu gosto nesses filmes dele é que os personagens, eles sempre são ambíguos ali, tanto nos sentimentos quanto nas ações deles nos filmes, né. E isso eu acho fantástico. E esse filme desperta na gente que tá assistindo, assim, uma sensação de proteção com alguns personagens e a gente tem muita empatia, tanto com as tristezas e alegrias que eles estão passando. É, o filme, ele tem várias camadas ali de complexidade justamente por conta dos personagens, né. E algumas cenas são muito engraçadas. É, e a gente tem também aqui o narrador que vai contando os pensamentos dos personagens. Eu acho que funcionou muito bem pra esse filme. É, e de atuações aqui eu acho que a gente destaca bastante o trabalho do Timothée Chalamet, que ele faz ali o garoto Gatsby, né, que é um cara todo que tá ainda se conhecendo, ele tá um pouco inexperiente, inseguro com relação aos próprios sentimentos, né. Ele tá meio que numa jornada de autoconhecimento, mas também tentando entender um pouco da relação dele com a namorada, né. É, tem a Elle Fanning também, que é a irmã mais nova da Dakota Fanning, que eu acho que ela rouba bastante a cena que nesse filme ela faz a Ashley e ela tá extremamente carismática, né. Ela realmente tem cenas ali super boas mesmo. Ela é inclusive responsável por várias das risadas que a gente dá ao longo do filme. É, a Selena Gomez também faz um papel bem provocante, assim, e tudo mais. Ela faz o papel da Chan, que é a irmã mais nova da ex-namorada do Gatsby. Então ela tá envolvida em todo esse rolo, né. É, e ela tem uma boa química com o pararromântico dela no filme também. O Jude Law também faz ali uma participação bem legal. É, aquele outro ator, o Lipschreiber também, ele faz aqui um diretor e ele faz muito bem esse papel, né. Um cara de meia idade ali que tá passando por uma crise pessoal, uma crise criativa, só que ele usa o poder dele pra seduzir as mulheres jovens. Ele é um personagem super interessante. E a Cherry Jones, ela faz uma participação pequena, mas bem marcante. Tem ali um diálogo entre a personagem dela com o Gatsby, que é realmente ótima. É, e a direção aqui, como a gente comentou, né, é do Woody Allen, né, e pra nossa alegria que a gente gosta bastante dos filmes dele, né, um filme com assinatura dele em vários elementos. É, eu sou muito fã do Woody Allen, eu confesso que eu gosto muito dos filmes dele, e eu vou te dizer que boa parte dos filmes tem muito da experiência dele, tanto na área cinematográfica quanto pessoal, e daí essa polêmica envolvendo o nome dele. É, e aqui nesse filme ele nos transporta de uma forma ali pra Nova York, né, e quando o filme termina, a gente meio que se sente arrancado de lá, fica com saudade daquela história que a gente acabou de assistir. E aqui ele repete a parceria com o Vitório Estouraro, que é um diretor de fotografia que já foi premiado ali no Oscar umas três vezes. É, e aqui a gente tem cenas muito bem filmadas no sol ali, cenas na chuva fantásticas transmitindo uma sensação de melancolia ao longo de todo o filme. Acho que o uso todo ali das nuances de luz, aquelas cores amareladas nos rostos dos personagens quando eles se abrigam da chuva num lugar fechado, assim, é realmente tudo muito bonito. Quando muda o clima de uma cena, já fica com uma pegada mais triste, o filtro azulado já aparece ali, então essa questão da fotografia é muito bem trabalhada. Sem falar na trilha sonora, que assim, é espetacular, climatiza totalmente esse filme, acho que transborda ali a emoção dos personagens, todas as vivências deles em Nova York, acho que casou perfeito ali com o filme. É, esse é mais um filme do Woody Allen, que claro, não inova muito ali, dá pra ver que o diretor, ele tá acostumado já a trabalhar nessa zona de conforto, mas, vamos dizer, né, é uma zona de conforto que a gente gosta demais. Então a nossa nota pro filme Um Dia de Chuva em Nova York é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma